No último bloco do nosso programa, a gente aproveita para te desejar um Feliz Natal e mostrar um exemplo de solidariedade de um grupo de amigos que se uniu para fazer o bem. Maria ia casar com um cara bem legal, o José. Mas, mas, também ia falar isso para o José e falar assim, ó, não tenha medo. O neném da barriga da Maria é mesmo o filhinho de Deus. Depois disso, ele levou Maria por uma viagem muito comprida. Aí, eles chegaram lá em Belém e o bebezinho Jesus estava pronto para nascer. O único lugar que eles acharam para ficar foi a caba dos bichinhos. E ali, e andam com aquele monte de bichinhos, Jesus nasceu. E sempre que uma pessoa ouve essa história e acredita nela, os anjos fazem festa lá no céu. E quer saber de uma coisa? Hoje é dia de festa! É, não tem como. Nessa época do ano, o sentimento de solidariedade fica a flor da pele. Não é à toa que há sete anos, esse grupo de amigos se reúne todo Natal para fazer a alegria de quem não pode, por exemplo, visitar o Papai Noel. E vestir a roupa do bom velhinho faz parte da brincadeira. Olha as fotos do último ano. Eu me sinto às vezes até machucado, sabe? Porque elas vêm com força para arrancar mesmo, abraçar, tirar foto. Mas é bem legal. É uma experiência única na minha vida mesmo. Eu espero, acho, o ano todo dia para chegar esse dia. Porque você olha no olho da criança, assim, você vê que ela vê uma imagem que ela só vê em sonho, em contos, né? Aí vê ela na sua frente, assim, e ela fica deslumbrada mesmo. O que você dá para ela, está faz-feita. Mas antes de se fantasiar de Papai Noel, ele e os amigos vão às compras. O grupo distribui todo ano, na semana do Natal, centenas de brinquedos para crianças carentes de um bairro do Distrito Federal. A gente vai naquele lugar onde a miséria é muito forte mesmo para poder dar uma cesta básica para aquela família ter o que jantar no Natal, né? O grupo até tenta recolher cestas básicas também, mas essa tarefa é mais difícil. Aqui não é só de criança, de brinquedo, que vive o Natal, né? Muita gente passa fome mesmo. Tem muito lugar aqui que, se você for lá, você sai de lá chocado. Muito mesmo. E a comida é cara, não adianta. Ninguém vai doar, assim, 10 cestas básicas. Ninguém faz isso, ninguém. Não adianta. A ideia do Natal Solidário nasceu durante um bate-papo entre amigos. Hoje, o grupo tem uma página no Facebook e recebe muitas doações. Na reunião, entre os amigos, decidiu fazer. Vamos fazer uma coisa mais bacana, um Natal Solidário, arrecadar umas doações. É algo que nunca passou pela cabeça nossa e foi uma ideia que surgiu repentinamente. E que tem dado certo, né? E que tem dado certo. E que tem dado certo e que só tem crescido, né? Todo ano a campanha vem com mais força e crescendo mais e aumentando a ajuda de todo mundo. Nós acompanhamos um dia de compra com os rapazes. Na hora de escolher o presente, é preciso pensar em cada detalhe. Não pega tanto, porque tem que pegar coisa de mulher também, né? Porque ele pegou quantos? Vamos dividir, então, Marrom. Você pega de mulher? Não, não tem carnes desses. É, eu fiz, né? Vou pegar mais três aqui, ó. Bom, compras feitas. Agora o próximo passo, então, é separar tudo em kit. Como é que é? Então, nós separamos os kits, né? Um kit pra criança, um kit pra adulto também, que nós temos roupa, cesta básica em geral. Isso já na semana do Natal? Na semana do Natal. Dois, três dias antes do dia da entrega, né? A entrega, geralmente, é entre dia 21 e 23. Então, uns dois, três dias antes, nós reunimos, organizamos tudo em kits. Você se prepara com o Papai Noel também? Sim. Essa hora que entra a equipe mesmo pro trabalho, pra separar os kits, né? Corra fazendo um saco aí. Vambora entregar. Vambora entregar. E essa é a história do primeiro Natal. Quando todo mundo tem o melhor presente. Um reino, um reino que nunca vai acabar. O Repórter Justiça fica por aqui. Na semana que vem, a gente volta com mais um assunto do seu interesse. Você pode rever nossas reportagens no site da TV Justiça, que aparece aí na sua tela. Mande também uma sugestão de reportagem pra gente. O nosso e-mail é reporter.justiça.br. Arroba stf.justiça.br Até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí